e instituições agirem em prol de um futuro mais sustentável. Iliane Bittencourt, diretora executiva do Grupo Bittencourt de Franchising, co-criadora do Franchising Consciente, lançado no ano passado no Congresso Anual de Franquias do Grupo Bittencourt, associada do Capitalismo Consciente, empreendedora, mãe, é apaixonada pela vida, não diz que é pelo João e pelas filhas, mas é. Mas é. Um agradecimento a todos vocês que, entre tantas lives, tantos webinars, tantas outras coisas para fazer nas tarefas domésticas e profissionais, escolheram estar conosco nesse webinar e nessa live aqui para podermos participar, denominada Como Será o Consumo na Retomada do Comércio. Estamos vivendo a pior crise de nossas gerações. Nunca em tão pouco tempo vimos o mundo se curvar a um ser ínfimo, invisível, multiplicável exponencialmente e letal, em muitos casos. Em apenas 100 dias, temos no Brasil mais de 1 milhão e 100 mil casos, sem se considerar a falta de testagem. Infelizmente, mais de 51 mil mortes. Um brutal impacto para as famílias. Durante esse período, ficamos, de uma certa forma, confinados em nossas casas, quando isso foi possível. Com apenas o chamado comércio essencial aberto. Isso tudo para criar o maior distanciamento social na busca de achatarmos a curva do contágio. Mas isso também levou a um enorme problema econômico. Que o governo, de certa medida, está tentando amenizar com o dinheiro dos contribuintes. Mas muitíssimo necessário para tentar salvar empregos e empresas. Mesmo assim, os efeitos da economia na vida das pessoas está sendo e ainda será terrível. A crise reafirma nossas fraquezas e forças. Aprendemos que somos interdependentes. Ou seja, tomamos um soco na boca do estômago da arrogância. Escancaramos as mazelas sociais, onde milhões de brasileiros estavam excluídos do sistema financeiro. Vivendo na informalidade e que estão à sombra da sociedade. Isto tem que ter um basta. Não podemos admitir tanta desigualdade e as empresas têm um papel fundamental nessa redução. Esta live é uma iniciativa do capitalismo consciente, cujo propósito é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para reduzir a desigualdade. Convido a todos os participantes que façam ao longo da live suas perguntas aos entrevistados. Usem o chat que vamos tentar responder aqui ou posteriormente. Muito bom dia, minha querida Eliana. Muito bom dia. Em um artigo que publicou recentemente, você diz Já se sabe que o consumidor passou por mais uma transformação. Mas ainda assim, não podemos prever todos os efeitos da pandemia no seu comportamento. Porém, de uma coisa, já temos quase certeza. Ele completou seu ciclo de inclusão digital e vai intensificar seu relacionamento com as marcas. Por esses meios. O que vai exigir das empresas mudança rápida na forma de atendê-los? As primeiras sinalizações da retomada já começam a aparecer em localidades que já tiveram o fim do isolamento decretado. E alguns novos comportamentos já começaram a se mostrar como revenge buying. Ou seja, a compra da revanche. Em tempos de pandemia, a expressão explica a possibilidade de um retorno massivo e repentino ao varejo por parte dos consumidores que estão obrigados a ficar em casa. O que você quis explorar com essa provocação nesse seu texto? Hugo, primeiro, obrigado. Eu acho que ontem eu fiz um vídeo dizendo quanto eu sou fã do capitalismo, trabalho em prol da causa, quantas vezes forem necessárias. Eu sou mesmo daquelas que eleva a causa, bandeira da causa, desse capitalismo mais consciente. E estou super feliz, Hélio, de estar aqui com você, que já eleva a causa do consumo consciente. Acho que eu brinco que o Hugo é meu mentor, ele nem sabe. Mas acho que quantas vezes ele já me ajudou a refletir. É incrível. E eu acho que eu tenho passado por evoluções pessoais por culpa, entre aspas, dele, de tudo isso que ele possibilitou que eu acessasse enquanto pessoa e, por consequência, com a empresa. Motivo pelo qual a gente até, incomodado com a situação, está buscando fazer dentro do franchising um franchising mais consciente. Mas respondendo a sua pergunta, Hugo, no começo da retomada, principalmente no mercado chinês, se viu algumas, e se falou muito do revenge buying, mas principalmente nas classes mais altas, que estavam confinadas e sem aquele consumo exacerbado, sentiram a necessidade de consumir imediatamente após a abertura das lojas. Então, se falava em 2,5 milhões em um único dia numa das lojas de luxo na China. Eu não acredito em revenge buying no Brasil. Eu acho que são economias de potencial distintos que viveram histórias distintas. E, para mim, o revenge buying vem mais eventualmente em uma classe A, que ainda é muito consumista, do que como um comportamento de consumo pós-pandemia. Na visão do grupo e na minha especial, a pandemia forçou uma percepção de relacionamento com a marca, que, uma vez que o consumidor se digitalizou definitivamente, a gente demorou muito tempo classificando os consumidores, consumidor X, Y, Z, e no final das contas está todo mundo, estávamos todos nos comportando da mesma forma. E, a partir dessa digitalização, como a um clique, eu tenho distintas opções de marcas, eu entendo que é um propósito, que é o relacionamento, que é maior conexão com a marca, que vai fazer com que esses consumidores desejem se relacionar. Eu não sei, Dani, se o Hugo caiu, eu espero, ou volto, se você puder me orientar, ele não está aparecendo aqui para a gente? Ele deve ter caído. Continua a sua resposta, Liana, por favor. Tá bom, combinado. Então, na minha visão, as marcas pós-pandemia, que vão conseguir melhor se relacionar com o consumidor, são aquelas que tiverem propósitos verdadeiros, porque eu percebo, e aí, Hélio, eu estava lendo tudo sobre o acato hoje, mas eu percebo que os consumidores tomaram um banho de consciência ao longo da pandemia. E eu vou dizer por mim, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo em casa para perceber o quanto de lixo eu gero. E aquilo me gerou uma angústia impressionante, a ponto de não conseguir mais não ter efetivamente e sem nenhum furo a coleta coletiva. Quando a gente está fora de casa, e você tem alguém trabalhando na sua casa, e você não vê o que você produz, o mal que você faz para o mundo, você pode passar despercebido. Mas quando você vive essa relação, e eu estou falando de uma situação mais simples, é o lixo que eu produzo em casa, o lixo que a minha família entrega para o mundo, você fala, eu preciso fazer algo imediatamente. Então, no momento que você muda dentro, no seu coração, você muda para o restante do mundo. Então, eu vi pessoas, N, dizendo, eu quero perceber como é que as marcas vão se relacionar na pandemia, porque aquelas que só quiserem lucro, desconto, continuem comprando, não perceberam que essa velocidade da destruição do mundo não gera benefício para ninguém. Então, eles estavam consumidores percebendo marcas que tinham interpretado o momento e, a partir daquilo, queriam, então, se relacionar. Eu acredito num consumidor mais ativista de causa, sem dúvida nenhuma, daqui para frente. Desculpa, Hugo, só me prolonguei um pouquinho, fiquei na dúvida se você estava ou não aqui, mas porque esse é um tema que eu acredito muito. Eu caí, gente. Mas não me machuquei, estou aqui de volta. Então, pronto. Muito bom dia, meu caro Hélio. E eu começo perguntando para você o seguinte, o Acatu trabalha no sentido de educar que o consumo pode ser mais consciente. Ou seja, não é deixar de consumir, mas consumirmos aquilo que efetivamente necessitamos. A quarentena trouxe uma realidade muito próxima desta proposta. Percebemos que vivemos com muito menos. Eu, pelo menos, poderia reduzir dez vezes o meu guarda-roupa, se não falar vinte. que o carro ficou na garagem por muitos dias sem rodar. Que ir ao supermercado é necessidade e não prazer. Que joias e acessórios, maquiagem e perfumaria servem muito mais para nos mostrarmos na sociedade do que efetivamente do que efetivamente alguma coisa que a gente precise. Porém, dizem que o ser humano aprende pelo amor ou pela dor. Mas, muitas vezes, a dor tem que ser profunda e deixar cicatrizes. Será que o COVID, por enquanto, deixou essas cicatrizes no consumirmos? O que você acha que aprendemos até agora com tudo isso? Hugo, em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto Capitalismo Consciente, pelo qual eu tenho grande admiração. Aliás, a Catu é associada ao Instituto. Nós, assim como a Liana, agradecemos e admiramos o que vocês fazem. Eu não tenho dúvida de que houve um impacto muito profundo no consumidor. A primeira razão para isso é que houve uma ruptura do automatismo. A gente vive no automático, especialmente em relação ao consumo, a vida é automática. A gente acha que precisa, a gente acha que aquilo que está sendo proposto para ser consumido realmente é necessário, a publicidade é bastante eficaz desse ponto de vista e esse rompimento com o automatismo leva em si a um despertar da consciência. E nesse despertar da consciência, você mesmo, Hugo, já mencionou uma das principais consequências que a Liana também teve a oportunidade de dizer, que é uma ressignificação do que é o supérfluo e, portanto, daquilo que é o essencial. As pessoas, por estarem em casa, por estarem, e aqui eu acho que é importante dizer, nós estamos falando aqui de 35% ou 40% das pessoas, nós não estamos falando da população brasileira. mas esse grupo de consumidores, esse grupo de pessoas que realmente consomem mais, que representa cerca de 35% da população brasileira, teve esse contato com o seu resíduo, como a Liana estava dizendo, teve o seu contato com o excesso de roupas, teve o seu contato com o desperdício no seu cotidiano. E, no momento em que a desigualdade ficou tão escancarada para as pessoas e que as possibilidades dos diferentes grupos sociais ficaram tão patentes e tão claras para a sociedade, isso, de certa forma, esse desperdício, esse supérfluo em excesso, e esse excesso, é um pouco constrangedor. Eu tenho absolutamente, absoluta certeza de que as pessoas estão olhando diferentemente para as suas reais necessidades, até porque a situação econômica vai forçar isso também. E ela vai forçar isso de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é de que está havendo uma crise econômica muito severa, o desemprego cresceu muito, a renda decresceu e 80% das pesquisas, 80% dos consumidores brasileiros estão preocupados com essa insegurança econômica. Então, isso é um fator que leva a um olhar mais detido para aquilo que é essencial. O outro fator é interessante, que o fato de que as pessoas foram pegas, entre aspas, de calça curta pela pandemia, no momento em que há uma mudança, uma ruptura econômica tão grande, faz as pessoas repensarem sobre as suas próprias poupanças e a sua própria preparação para o imprevisto. Acredito eu que isso também vai mudar na sociedade brasileira. As pessoas vão se preparar um pouco melhor. Então, quando se compõe as duas coisas, a mudança, a ruptura econômica de um lado e do outro lado, essa preparação para o imprevisto que deve aumentar, ainda que marginalmente, mas vai ser importante num momento de desamparo econômico, aumentar essa propensão à poupança, nós vamos ver uma olhada, um olhar para o essencial, um olhar para longe do supérfluo, um olhar para o resíduo como sendo o representante daquilo que a gente realmente não precisa, realmente não precisa, é desperdício estrito o senso, as pessoas vão olhar para isso de uma outra maneira. Então, acho que essa é uma das mudanças muito significativas que nós vamos ver. Muito obrigado, Elio. Liana, no ano passado, no Congresso Anual de Franquias, nós lançamos juntos o Franchising Consciente. A ideia era ótima, mas não deu nem tempo de tomar corpo e foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia. Foi justamente o de franquias cuja grande maioria foi afetada pela quarentena, sem poder fazer negócios e manter seus empregados. Devemos lembrar que o Brasil é um país das micro e pequenas empresas. 97% dos CNPJs faturam menos que R$ 2 milhões por ano e desses 88% faturam menos de R$ 360 mil por ano. O que a grande maioria desses negócios tem o caixa pessoal, profissional, tudo misturado. Aliás, não tem caixa, é da mão para a boca todo dia e a maioria também não tinha estrutura para pivotar seus negócios para o e-commerce, para o delivery. como esse segmento responsável por empregar tantas pessoas e que até antes da pandemia eu lembro era o segundo maior mercado de franquias do mundo. Talvez não tanto por vocação, mas por necessidade. Como é que ele está se virando? Hugo, foi muito interessante ver os movimentos que aconteceram durante a pandemia. A Bittencourt já tem uns dez anos que a gente se uniu a uma empresa australiana que estuda comportamento de franqueado e franqueador. O Greg Nathan é um psicólogo especialista no mundo sobre interpretar essa relação franquia e franqueado, franqueador e franqueado. E durante muito tempo ele dizia as redes precisam de fato interpretar que a força da corrente está no elo mais fraco, que é essa união das partes que vai fazer a diferença, que a cocriação é muito relevante, que um não sobrevive sem o outro. Então, no fórum que você citou de outubro do ano passado, a gente pediu e o Greg trouxe aquilo que era as tendências. O que e como os franqueadores deveriam interpretar os seus franqueados? Mas a gente ainda tinha, e eu não vou dizer que isso acabou definitivamente, mas que eu entendo que minimizou muito, a interpretação de que eu sou o franqueador todo poderoso e você é o franqueado que segue regras. Nesse momento de pandemia, a gente viu uma abertura das partes muito relevante para o sistema como um todo. franqueadores franqueadores sendo muito interpretadores claros da necessidade dos seus franqueados, fazendo concessões relevantes para ajudá-los a manter caixa, postergando o pagamento, ajudando nas negociações, na interpretação de que a rede importa mais do que o meu caixa necessariamente. Então, Hugo, foi bonito de se ver como muitos dos franqueadores estenderam a mão em prol do todo e também como os franqueados abriram a mente para o novo. Então, já tem tantos anos que a gente fala da integração de canais, que os canais têm que estar integrados, olhar no consumidor, ele quer a maior conveniência, ele quer ser atendido independente do canal, ele está se relacionando com marca e também tínhamos franqueados que entendiam que a loja era detentora, tinha posse de um espaço, então não podia ter um outro canal. E eu vi isso, sabe, Hugo? Assim, uma percepção de que, peraí, eu tenho que, franqueador, apoiar e cocriar e ser mais transparente com os meus franqueados. Você foi, claro, perceber a ampliação da comunicação, então, convenções que aconteciam ao longo de dois anos em festas maravilhosas, passaram a ser papos diários sobre os problemas do todo. Então, maior transparência, até do franqueador dizer, nesse momento, eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que pensar em soluções conjuntas, nós vamos ter que achar soluções conjuntas. Então, a transparência, a maior discussão em conjunto e também na parte do franqueado, uma interpretação de que eu tenho que aceitar o digital, eu tenho que aceitar a integração, eu tenho que olhar para esse mundo novo. Então, Hugo, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter shoppings abertos já com lojas fechadas, isso é uma verdade, não tem como ser diferente, entretanto, não tem como ser diferente, eu estou dizendo, tinha gente que, de fato, não teve fôlego financeiro para suportar a quarentena, mas aquilo que o Greg Nathan dizia há alguns anos exerçam nas suas redes, eu pude perceber isso com muito mais intensidade e eu acho que o franchising ganhou com isso numa elevação de maturidade das partes. Mas também deve ter sido, como você falou na primeira resposta, na primeira pergunta, marcas e marcas, né? Vai ser seletivo. Não, sem dúvida, tem marcas que nem vão voltar para o mercado, tem algumas que já anunciaram fechar toda a operação, mas isso muito pela fragilidade das equações financeiras, as marcas não estavam preparadas para passar 15 dias sem faturar. Então, é um colchão muito mínimo de caixa, difícil para as companhias. Hélio, no artigo que está no site do Acatu, denominado Atitude Individual Faz a Diferença do Coletivo, traz o seguinte trecho. Calamidades fazem parte da história da humanidade, desde sempre, e representam uma oportunidade para se repensar o nosso estilo de vida ou os aspectos específicos dele. Foi assim, por exemplo, na crise hídrica vivida pelo Estado de São Paulo entre 2014 e 2016 que levou a uma mudança de comportamento no consumo de água. Alguns se transformando até em hábitos para poupar esse recurso. Então, que tal considerarmos a pandemia do coronavírus como mais oportunidade de reflexão sobre o nosso consumo? é hora de tirar proveito da própria fragilidade exposta pela crise e adotar hábitos que gerem um impacto positivo ou menos negativo nas pessoas, na economia e no planeta. E eu queria emendar, porque essa é um pouco parecida com a primeira, numa pergunta do Francisco Mesquita que diz o seguinte, como a redução que foi mencionada do lixo ou do próprio consumo está me ouvindo? Sim, estamos. Está me ouvindo ou não? Estamos. Eu estou ouvindo. Tá, desculpa. Como a redução do lixo e do consumo se concilia com... Alô? Estou te ouvindo. Tá. Como a redução do lixo e do consumo se concilia com o capitalismo que na visão dele a única função é vender? E aí eu tenho uma pergunta depois sobre isso. Elio. Bom, essa é... Francisco, aliás, um abraço a você que faz tempo que não te vejo. Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, especialmente quando ela é colocada durante a pandemia. não existe absolutamente nenhuma contradição entre o capitalismo e os cuidados que é preciso que existam na sociedade com a sociedade e com o meio ambiente. Não existe essa contradição basicamente porque é uma relação de interdependência. Uma relação na qual agora, durante a pandemia, foi percebida essa solidariedade onde o cuidar dos outros é cuidar de si próprio, quando, na verdade, essa solidariedade sempre existiu. O que as empresas até aqui, pela receita de sucesso que tiveram, que foi uma receita de sucesso exclusivamente, exclusivamente é exagero, mas em grande parte voltada ao desempenho financeiro, não se deram conta de que numa sociedade doente é difícil ter uma empresa que não esteja doente também. Agora, isso é verdade e é percebido num momento em que, com a pandemia, essa doença da sociedade ficou tão escancarada, tão clara. E por isso as empresas que estavam em boa situação financeira, de repente, vão ser exigidas a dar um retorno à sociedade maior do que apenas o retorno financeiro aos seus acionistas. Aliás, num artigo que eu publiquei há três meses atrás, o próprio manifesto de Davos, do Fórum Econômico Mundial este ano, fala no capitalismo de stakeholders, os 180 CEOs ligados ao US Business Roundtable de agosto do ano passado, firmou um compromisso também em torno do capitalismo dos stakeholders, basicamente dizendo isso, dizendo nós somos solidários, não são essas as palavras que eles usam, mas nós somos solidários. Tão melhor a sociedade, tão mais resiliente será o processo econômico, o processo econômico capitalista. E esse processo econômico é tão mais vulnerável quanto mais doente a sociedade estiver. Então, essa aparente contradição, na verdade, ela foi dada pelo fato de que por um período longo demais, o sucesso empresarial foi medido financeiramente. E isto, eu posso, tenho bastante convicção, vai mudar. Vai mudar, Liana já colocou isso, o Hugo colocou, porque o próprio fato de que são os governos no mundo todo que estão colocando recursos para que a economia continue funcionando e que esses recursos são de todos nós, vai fazer com que as próprias pessoas se deem conta de que as empresas estão operando com recursos de todos nós. E vão se perguntar, bom, mas qual é o retorno que essas empresas vão estar dando à sociedade? Vão estar apenas dando retorno aos capitalistas? Aos acionistas? Não. Nada de errado com capitalista e com acionista, mas apenas que, como o recurso é público, o retorno tem que ser público. Então, eu volto a dizer, não há essa contradição. Ao contrário, se as empresas, como um dos principais poderes dentro do panorama global, uma das principais forças no panorama global, começarem a investir para que as sociedades sejam menos doentes, as próprias empresas vão ganhar com isso. Os mercados vão se estruturar mais rápido, os mercados vão ser mais resilientes a possíveis rupturas aqui e ali e, com isso, o próprio capitalista no longo prazo, o próprio acionista no longo prazo vai também ganhar. Hugo, se eu puder complementar um pouco da nossa percepção, é muito interessante você já identificar consumidores dizendo eu quero me relacionar com quem faz mais do que olha para o seu próprio umbigo. Então, eles falam no sentido da empresa que faz o bem, que interpreta a comunidade, interpreta melhor a sociedade. Então, isso ficou mais claro em depoimentos espontâneos e o que eu acho que é um grande ganho da pandemia é os empresários e as empresas interpretarem que não é necessário fazer tudo com capital próprio, estrutura própria. Então, há a possibilidade de maior sinergia, colaboração, ela também é, de alguma forma, um estímulo a um comportamento mais consciente. Porque eu posso utilizar a infraestrutura do outro e compartilhar com ele resultados, ao invés de criar mais uma nova, exercer tudo de novo e essa percepção de sinergias e colaboração, eu acho que ela foi potencializada e o consumidor vai pedir, né, a redução, o reuso, o quanto essas, eu estou vendo aqui, o Estevam está aqui da Dengo, que é uma empresa que eu acho que a gente só trabalhou por ter crenças parecidas, juntas, eu sou fã dessas iniciativas, mas o quanto as empresas estão com a clareza de que não precisam fazer sozinhas, elas podem dividir com o outro e a divisão é positiva e eu economizo espaço, equipe, time e essa, para mim, é uma recomposição dos modelos de negócios. Para que a gente tenha um consumo mais consciente e um capitalismo mais consciente, os negócios precisam se recompor, se fazer um realinhamento da sua forma de atuação, da sua cadeia de valor, da reinterpretação dos seus fornecedores, a gente interpreta isso como um realine mesmo, assim, das empresas, é um olhar para as empresas e identificar as oportunidades de se reconfigurar. Eu queria aproveitar exatamente esse gancho que você pegou e fazer uma definição que nós acreditamos que propósito significa definir claramente por que o seu negócio existe. Consequentemente, explicar qual é a dor da humanidade que o seu negócio propõe curar. Eu, como investidor hoje e mentor de startups, quando participo de boot camps, a primeira pergunta que eu faço para o founder é dizer, ok, qual o seu propósito significa qual a dor da humanidade que você quer curar. Se ele não conseguir explicar, ele não consegue nem avançar comigo na conversa. E aí, pegando uma pergunta da Bianca, que é para vocês dois, vocês acreditam que as empresas que não têm propósito poderão defini-lo durante a pandemia? se me permitir, Hugo, eu posso iniciar a resposta dizendo que não só poderiam, como deveriam e ter oportunidade, até porque é um momento em que se está parando, se está procurando redefinir coisas, redefinir a forma de agir, redefinir como é que o consumidor vai, de fato, atuar e, portanto, há uma grande oportunidade para redefinir como é que a própria empresa vai se colocar no mundo. E, portanto, como você mesmo estava dizendo, a que dor do mundo a empresa vai se relacionar com qual empresa se relacionar para buscar curar essa dor. Eu acho que essa oportunidade é essencial para as empresas e digo por quê. Uma das características dessa pandemia é que levou a uma digitalização no presente. Algo que era misterioso para a categoria por exemplo de consumidores acima de 50 e poucos anos, nas pesquisas atuais está se mostrando que um em cada três consumidores de mais de 55 anos iniciou a sua experiência digital. Essa experiência digital leva a algo muito importante. No momento em que você entra na experiência digital, você, de um lado, você muda a própria relação com a empresa, na medida em que você está exposto a um aumento ou uma diminuição de fidelidade em relação à empresa. De fato, as pesquisas estão mostrando que 25% dos consumidores estão frequentando novas lojas e 30%, 40% dos consumidores estão comprando novas marcas. A pergunta é como fazer para, num processo de digitalização onipresente, crescente, fazer com que a empresa, a marca, porque o consumidor dificilmente vê a empresa, ele vê a marca, a marca possa se colocar de uma maneira mais determinada e mais significativa, mais identitária com relação ao consumidor para poder capturar esse espaço do mercado que provavelmente ela já tinha e que eventualmente vai perder. E a resposta que nós damos a isso é o seguinte, numa digitalização onipresente, há uma enorme transparência daquilo que as empresas fazem ou deixam de fazer. Essa enorme transparência vai deixar claro para os consumidores, por via da internet em geral, muito especialmente pelas redes sociais, quem é de fato essa marca? O que ela significa em termos da sua relação com o mundo? O que ela significa nas suas palavras, Hugo, da dor que ela está buscando curar no mundo? No momento em que o mundo está precisando ser curado de uma dor muito profunda. Isto vai caracterizar as marcas e vai dar perenidade às marcas na medida em que a identidade dos consumidores com as marcas vai se dar muito mais fortemente e muito mais lealmente, muito mais perenemente, em função desse propósito, em função da dor que o consumidor tem e que a empresa está ajudando a curar, do que em relação a qualquer um dos atributos anteriores que a marca pudesse oferecer. Algumas marcas, poucas, já oferecem essa relação identitária com o consumidor por via do seu propósito, mas em geral as marcas não oferecem isso. o que acontece é que as marcas que não oferecem isso, se elas já não começaram, elas vão levar muito tempo até mostrar de fato que elas estão se dedicando a um novo propósito, que elas estão se dedicando a um futuro que é a dor da humanidade além dos seus próprios negócios como negócio em si. O fato de que elas vão levar muito tempo vai causar um fenômeno que é o futuro vai estar aí, as empresas não vão ter chegado a demonstrar o seu propósito a tempo e elas vão ser julgadas no futuro pelos valores do futuro pelo que elas estão fazendo hoje, o que vai levar esse tempo todo para elas se colocarem de fato presentes no mercado frente a esse propósito que vai ser novidade. então é melhor ter começado ontem não começar hoje. Diana, quer completar? O propósito não é algo novo, eu me lembro que a gente fez sobre esse tema há três anos no Fórum de Franquias e para nossa constatação da realidade menos de 5% das empresas no mercado de franchising tinham atenção ao tema. Então há três anos quando a gente fez a nossa primeira pesquisa eu lembro que o resultado era devastador para o grupo que acreditava que marcas com alma fariam a diferença na sociedade na sua relação com os consumidores e menos de 5% tinha isso claro. Outros estavam num processo da interpretação do que significava. Mas eu entendo que o comportamento de consumo quase que se equalizou durante o período da pandemia. O consumidor passou pela digitalização então hoje ele está a um clique de uma alteração de uma marca para outra. E se essa marca não tiver conexão emocional ter os seus consumidores como reais embaixadores ele rapidamente será alterado por um outro que oferta o melhor preço uma conveniência uma proximidade. Então até me perguntaram se eu achava que a regionalização a valorização do local permaneceria pós pandemia. pandemia e a minha percepção é que não é isso que define mas é um relacionamento com o consumidor. Se eu achar que a loja de operação a frutaria ao lado da minha casa me atende com mais relacionamento mais interpretação do todo se eu tiver mais conexão emocional com ela é com ela que eu vou ficar. Não necessariamente quando a vida voltar ao normal pela distância mas pela conexão emocional que eu tenho com as marcas porque a digitalização nos trouxe um clique para estar com acesso a tudo. Então eu vou tomar essa decisão de que com que tipo de empresas eu quero me relacionar. E principalmente depois desse dessa percepção clara pelo menos para mim isso foi muito forte e também acho que quem está mais aberto sente isso mais forte de o que é que estávamos fazendo com o mundo nessa velocidade. Eu não quero voltar para a mesma velocidade nem para o mesmo modelo nem para o mesmo consumo definitivamente não quero. E quantas pessoas será que não passaram por essa reflexão que interfere na sua vida nos seus relacionamentos na sua comunidade nas suas empresas? Eu quero só apontar Hugo que nesse ponto da Liana aquilo que nós estamos ressaltando aqui é o vínculo da marca com o consumidor. É interessante que muitas pessoas dizem assim mas então a pequena e média empresa não vai ter chance como é que ela vai fazer alguma coisa pela dor do mundo? Imagina! na verdade ela tem o que fazer pela dor do mundo pelo relacionamento que ela estabelece diretamente com o consumidor e humanamente com o consumidor. Então a relação da pequena e da média empresa especialmente a pequena e a micro empresa é uma relação muito pessoal e nesse sentido o vínculo está estabelecido. É um vínculo de lealdade um vínculo de identidade que se estabelece no próprio relacionamento enquanto que a dificuldade maior está nas grandes empresas onde esse vínculo não está claro e durante muitos e muitos anos foi um vínculo estabelecido em base a atributos que eram fundamentalmente ligados à publicidade e na publicidade eles não eram de fato identitários porque as empresas não estavam de fato praticando valores que tivessem a ver com o que a publicidade contava. Agora com a transparência e a visibilidade dada pela digitalização isso tudo muda e esse vínculo vai ter que ser estabelecido como disse a Liana com essas marcas com alma com essas marcas que vão fazer vão ter um significado para o consumidor pela vida porque se identificam com o consumidor e o consumidor se identifica com elas. O Hélio e vou além eu acho que a oportunidade nesse momento é das marcas terem assim como oportunidade serem transparentes esse momento olha que transparência eu conheço a sua casa o seu sítio conheço a casa do Hugo vocês conhecem a minha está tudo mais transparente mais aberto com uma informação mais clara as marcas deixando que os seus funcionários sejam o porta-voz da informação e não mais contratações de atores que significam uma ambição as marcas tem a oportunidade nesse momento de serem mais transparentes eu acho que a gente vai ver a digitalização vai forçar um pouco do que eu interpretei como live commerce quer dizer tem algumas marcas aqui inclusive por coincidência adembo também no sentido de colocar o consumidor com o funcionário live ao invés de colocar uma matéria publicitária que destoa dos seus atributos reais então acho que as marcas tem a oportunidade de serem mais transparentes menos estereotipadas e isso é que vai gerar conexão quando foi que nós víamos empresas por exemplo de fitness não tendo mais o estereótipo da loira alta dos olhos claros e magra quer dizer o mundo está ficando mais natural mais verdadeiro mais de pessoa para pessoa real e não essa visão estereotipada e me deixa muito feliz ver iniciativas de empresas que dizem assim assim que eu sou aqui eu estou melhorando a gente está indo para esse caminho de uma relação mais transparente na verdade eu acho que as empresas não tem essa oportunidade de escolher concordo a tal da transparência que as empresas ainda continuam falando em transparência como valor a transparência deixou de ser valor a transparência é um fato com a digitalização onipresente você não faz a escolha do que você vai revelar e do que você não vai revelar você vai revelar quer queira quer não para bem ou para mal e essa identidade com aquilo que você revela vai se estabelecer ou não vai se estabelecer eu digo a oportunidade o valor da marca de olhar para dentro e de fato fazer a sua reflexão sabe porque a transparência está aí os consumidores se relacionarão com o que você é de fato e não com aquilo que você quer parecer ser é isso aí há mais de 10 anos num evento de varejo eu subi ao palco junto com o Sérgio Valente na época era presidente da agência de publicidade hoje é vice-presidente da Globo e eu lembro que há 10 anos atrás internet era muito pouco perto do que é hoje e ele deu uma frase que eu jamais esqueci e tenho usado muito que reflete reforça tudo que vocês estão falando depois do advento da internet você não é mais dono nem do seu passado então conta tudo o que você fez porque vai estar escancarado e a questão é fundamental que seja verdadeiro não precisa ser maquiado precisa ser verdadeiro acho que esta é a grande questão que nós estamos vendo agora marcas que efetivamente tem uma verdade teve uma live há um mês atrás muito boa entre o Larry Fink que é o CEO mundial da BlackRock que tem 6,7 trilhões de dólares investido em companhias e que há 12 anos vem escrevendo cartas muito relevantes aliás a de 2017 fala sobre propósito e a de 2019 fala sobre sustentabilidade sobre uma série de coisas e foi uma live entre ele e o Sérgio Real da Santander e nessa ele diz o seguinte todas as empresas passaram por um terremoto todas no mundo inteiro agora em algumas você vai entrar e vai ver que a plaquinha do propósito e dos valores caíram por terra está no chão e outras que estavam efetivamente gravadas na parede na pedra vão sustentar e vão continuar porque este momento é um momento muito mais de compaixão do que de pragmatismo por exemplo eu participo de um comitê do IDV que é de pessoas de sustentabilidade aliás Hélio depois vou te levar lá para dar uma fala mas o importante é dizer o seguinte uma das coisas que um dos grandes varejistas que faz parte do comitê identificou é que ele tem uma enorme central de atendimento de call center interno e ele falou assim durante a pandemia a produtividade caiu brutalmente e nós a primeira reação foi dizer o que está acontecendo com a produtividade desse povo que não está trabalhando direito atendendo cliente a tempo que dá velocidade e tudo mais mas tiveram a humildade de ir ouvir os atendentes e descobriram que as pessoas ligavam porque precisavam conversar e que o atendente demorava no atendimento porque ele também precisava conversar então que ao incentivar a compaixão e não o pragmatismo provavelmente essa empresa vai ser mais lembrada quando sair dessa pandemia eu queria aproveitar as perguntas que estão vindo e dizer para vocês o seguinte a Bianca pergunta vocês acreditam nessa questão do propósito ela emenda numa seguinte quer dizer o seguinte em algum momento ela leu que você Liana escreveu que as empresas vão fazer o delivery de tudo e que o mundo está se transformando mais digital eu por exemplo como varejista de muitos anos acredito que comprar jamais será a mesma experiência comprar não será será claramente dividido eu já acreditava nisso antes da pandemia mas para mim a pandemia veio acelerar esse processo comprar será dividido entre necessidade e prazer a necessidade é aquilo que eu compro por obrigação e que provavelmente vai ser do mundo digital daqui para frente e aquilo que o ser humano tem necessidade de uma relação emocional visceral vai fazer inclusive com que as lojas tenham um layout completamente diferente para eu poder me relacionar com isso como é que você vê essa questão Liana? Quando eu quando a gente escreveu sobre delivery de tudo a nossa interpretação é que as marcas precisam fazer delivery de tudo até de produto o que eu quero dizer com isso? Num distanciamento social você pode manter o relacionamento mesmo a distância utilizar a tecnologia para isso o delivery de tudo é a interpretação de não dependência física e local para você para você vivenciar os seus valores então vai muito em linha com o que você estava dizendo sobre as pessoas precisavam falar o delivery do relacionamento às vezes é você se conectar com um consumidor via vídeo do WhatsApp e conversar com ele e interpretar o que ele está precisando e ajudá-lo o delivery de tudo não é a interpretação do delivery de produto eu digo até de produto delivery de soluções entender o que você pode entregar para o consumidor que vai além do seu produto imagina que eu tive um exemplo de uma empresa de entretenimento que a gente normalmente contratava para os grandes eventos e ela se viu sem nenhum evento só que ela fazia festinhas de criança o que que rapidamente ela interpretou as mães precisam ainda dar fazer o dia do aniversário do filho importante então ela criou um produto que é por exemplo a minha filha adora uma cachorrinha chamada Sky de um desenho animado então ela se veste de Sky e liga para a minha filha no vídeo ela está fazendo o delivery daquele momento especial mesmo não sendo do modelo tradicional então o delivery de tudo é a interpretação do uso da tecnologia como meio para a gente manter a aproximação manter o relacionamento manter a interpretação de soluções é isso que eu quis dizer com o artigo vai muito além de entregar produto hoje o life commerce e a tecnologia vai nos possibilitar estar mais próximos apesar de distantes aprender mais de maneira colaborativa quer dizer é uma grande revolução e para mim o varejo é um delivery de tudo do relacionamento das soluções o Hélio o Laércio Barreiros disse o seguinte o comércio migrou fortemente para o digital e aí as habilidades dos desenvolvedores robôs inteligência artificial nos cerca a todo momento adivinhando entre aspas ou induzindo os nossos hábitos de consumo a pergunta dele é o que fazer para nos defender melhor que não cair nessa armadilha de um consumo imediato ou induzido no momento da pandemia Hugo tem a impressão que há uma defesa natural que é o próprio fato de que a economia não anda bem a insegurança econômica que é grande e as pessoas não vão estar com uma propensão a consumir da mesma forma como estavam antes agora no médio e longo prazo os robôs conseguirão sempre interpretar aquilo que é objetivo vão conseguir interpretar aquilo que o consumidor expressa pelo que ele compra objetivamente mas o robô não vai saber interpretar quais são os atributos de marca que vão dar ao produto ou ao serviço o valor específico que o consumidor de fato vai ao qual o consumidor de fato vai se ligar é muito interessante a gente pensar que no mundo do propósito é este propósito expresso de uma forma que não necessariamente está na compra objetiva não está mas está na maneira como a empresa e a marca se relaciona com todos os seus stakeholders e ao se relacionar com os stakeholders os stakeholders vão formando essa percepção de marca essa identidade de marca e portanto esse valor de marca com o qual o consumidor vai se identificar ou não no médio e longo prazo é isto que vai proteger de fato uma marca em relação a outra não é o robô que vai conseguir fazer esse processo ocorrer até porque ele não é imediato ele é um processo que leva tempo para ocorrer e ele precisa como você mesmo estava dizendo de uma autenticidade nas relações uma sinceridade sinceridade é essa que de um modo geral não faz parte do dicionário das empresas ser sincero por exemplo em dizer o que eu faço e faço bem o que eu faço e acho o que eu não faço bem preciso melhorar o que eu faço preciso deixar de fazer e o que eu não faço e preciso começar a fazer é o que vai dar credibilidade a empresa ela vai dizer eu sou falha eu tenho coisas que eu preciso melhorar tem coisas que eu preciso deixar de fazer mas é um processo ao dizer isso ela ganha credibilidade o robô não sabe fazer isso obviamente o robô não interpreta esses elementos que são os elementos que ao longo do tempo vão estabelecer a real identidade de marca com a qual o consumidor vai realmente autenticamente sinceramente se relacionar essa pergunta me traz até um gancho que eu não tinha pensado e que eu vou provocar a partir de agora que me parece muito interessante que é usar a inteligência artificial que é gerada pelo CRM pelo loyalty para consumo consciente por que não? porque você consegue fazer uma programação disso e quando eu falo de stakeholders que o Hélio traz um deles fundamental nessa história do consumo é o persona consumidor em outro trecho do seu artigo você diz tínhamos qualificado os consumidores numa selva de letrinha ZY ZM Alpha agora e no final veio a grande avalanche e colocou todos no mesmo patamar teremos ao final da pandemia um perfil de consumidor com algumas características em comum independentemente da sua geração idade e renda depois que o efeito liberação passar o consumidor pode ter medo de consumir e gastar suas reservas mais ponderação em relação ao custo dos produtos e serviços e com isso mais abertura a testar novas marcas dando espaço para quem ofereça mais valor nesse caso mais propósito mais conexão mais sentido de consumir pelo menor preço e pela maior comunidade de segurança explora um pouquinho essa sua afirmação tá tanto são os estudos que tentaram interpretar os comportamentos das gerações então a geração X a geração Y e cada um tinha suas características estudando as novas e eu acho que a pandemia forçou com que as gerações se comportassem durante um período da mesma forma estavam em casa não tinham oportunidade de sair precisavam aprender um pouco mais sobre o digital e é muito interessante você ver o quanto houve desse processo de digitalização interpretação da conveniência você citou o supermercado não é mais uma necessidade não é mais um prazer é uma todas as categorias isso mas o que eu quero dizer é será que eu preciso fazer tudo da mesma forma que fazia antes ou a gente aprendeu que a conveniência de ficar em casa e pedir o necessário e a entrega pode ser bom para todos então essa interpretação de que o consumidor hoje ele se tornou mais digital de uma forma de uma obrigatoriedade na pandemia eu não acredito que eles vão desaprender você aprendeu uma vez não existe desaprender então aprendeu sobre a conveniência eu mesmo exerci isso imagina com uma pessoa que ia até o supermercado agora eu escolho ele e já me entregue em casa eu não fazia isso agora faço e achei super conveniente bom então a digitalização aconteceu a possibilidade de troca de marca é maior consequentemente eu vou querer me relacionar com aquela que me entrega mais do que o produto quando você faz a interpretação de com quem ou com quais marcas você pode se relacionar para satisfazer uma necessidade pontual que seja compra de produto no supermercado que seja uma compra de um vestuário como está tudo a um clique da sua mão você vai avaliar outros atributos que não só o produto comparativamente então é aí que entra na minha visão o quanto você está conectado emocional com aquela com aquela marca o quanto a sua compra vai gerar um benefício em um terceiro o quanto aquela empresa é mais sustentável e você pode fazer essas escolhas a um clique então para mim está aí uma grande oportunidade das empresas de fato serem e apresentarem aquilo que são para que o consumidor então se conecte porque caso contrário ele troca rapidamente um produto pelo outro pela facilidade que o digital trouxe para mim é uma oportunidade de fato do realinhamento da empresa do repensar sobre que dores você ajuda o mundo do seu propósito da sua forma de entregar do seu desperdício tem muita coisa que as empresas podem fazer acho que vale a pena aí Hugo e Diana a gente pensar um pouco sobre essa generalização que de certa forma nós três estamos fazendo sobre esse consumidor que vai olhar para atributos de valor que não são ligados diretamente a preço e qualidade ou preço e percepção de qualidade o Akatu desde 2003 desenvolveu um teste do consumo consciente e vem testando a população brasileira e aproximadamente 25% um quarto da população brasileira está entre os consumidores mais conscientes os mais conscientes são esses que de fato levam em consideração os benefícios para a sociedade e no longo prazo os indiferentes que são 40% da população brasileira provavelmente ainda estão no estágio de preço e qualidade tem dificuldade de poder fazer escolha até porque o nível mesmo que o nível informacional tenha melhorado dada a digitalização onipresente o nível educacional não melhorou e o que as pesquisas do Akatu mostram é que tanto o nível social socioeconômico como educacional diferenciam esse consumidor que é um consumidor mais consciente então eu acho que isso que nós estamos falando nós três se aplica muito especificamente a esse grupo dos que eu chamei inicialmente dos 35% que são a classe média a classe média alta talvez um pouco da classe média baixa mais educada e que está olhando para preço e qualidade adicionado a atributos de sustentabilidade quando a gente perguntou nessas nossas pesquisas aos consumidores quais são as barreiras para ele comprar um produto mais sustentável um produto que tem atributos que não são apenas preço e qualidade percebida a resposta foi que a principal barreira é preço e a segunda principal barreira é informação sobre os impactos sociais ambientais eu sempre digo olha o preço ele se aplica mais fundamentalmente aos consumidores menos conscientes e os impactos sociais ambientais aos consumidores mais conscientes e de fato quando a gente vai olhar nessa segmentação é diferente a maneira como esses consumidores olham e é interessante o seguinte quando a gente diz bom mas então quer dizer que o produto mais sustentável que responde às dores do mundo social ambientalmente ele só vai ser vendido se ele for do mesmo preço que o produto que está aí no mercado e que não tem essas características isso é o que o consumidor diz mas não é como ele age basta a gente ver o seguinte o que o consumidor compra é valor valor percebido então algumas marcas não preciso nem citar aqui várias marcas em cosméticos por exemplo todas elas estão se diferenciando de uma maneira ou de outra por via de dores do mundo que elas estão buscando contribuir para amenizar o consumidor valoriza essa percepção da marca em cima de fatores que são de sustentabilidade social e ambiental e isso tem um valor que quando ele olha no preço do produto o preço do produto não parece caro mas se o produto for comparado simplesmente produto contra produto função contra função o produto é mais caro e ele é mais caro porque as externalidades não existem nesse produto elas foram internalizadas pela empresa enquanto que no outro produto as externalidades foram jogadas para a sociedade essa é uma distinção importante nós estamos falando sobre alguma coisa como 35 40% da população brasileira que de fato tem poder de escolha e de fato tem educação e capacidade de interpretação da informação adequada para poder fazer escolhas de atributos ligados à sustentabilidade social e ambiental acho que você até previu a pergunta que eu ia fazer há três anos nós fizemos uma pesquisa junto com o Gallup para saber o que o brasileiro entendia por capitalismo e descobrimos que para ele é a relação que ele tem com uma empresa na hora de consumir é a troca é a troca puramente financeira ele sequer vê o capitalismo como um gerador de riqueza para ele por exemplo como empregador a maioria desta população que nós estamos falando e não os 35% os 65% talvez dizem que capitalismo para mim é aquela questão de quando eu posso consumir quando eu posso comprar eu tenho uma relação positiva de consumismo nada mais que isso ou seja o que vemos depois de 100 dias de quarentena na reabertura dos comércios não essenciais no Brasil afora é uma corrida ao consumo não dos 35% a gente está vendo os shoppings vazios nós estamos vendo os comércios populares de rua cheio e nas classes menos favorecidas o que você acha que faltou para essa classe entender que a relação com o consumo precisa mudar o que é consumo consciente para quem compra produto pirata ou cantrambadeado porque simplesmente é mais barato o que falta para essa classe poder dar esse salto na direção do consumo consciente é uma percepção de interdependência nós estávamos falando sobre isso anteriormente é uma percepção de que aquilo que o produto que ela compra contém de prejuízos para a sociedade ou para o meio ambiente vai ser um prejuízo que vai caber a ela que está comprando e a toda a sociedade as pessoas compram a um preço barato eles não se dão conta que ao comprar um preço barato estão comprando junto vou citar qualquer coisa estão comprando junto o ar que está poluído se elas pensassem que elas estão comprando junto o ar que está poluído que vai por sua vez afetar a sua própria saúde eventualmente elas repensariam a relação de compra com esse produto e talvez estivessem dispostas a pagar um pouquinho a mais para que o ar não estivesse poluído ou a água não estivesse poluído ou a comunidade estivesse melhor cuidada ou os trabalhadores estivessem sendo melhor cuidados pela empresa então o que falta é uma percepção de impacto do que significa preço e qualidade desconsiderado impacto social e ambiental é preciso considerar esse impacto e segundo a percepção de que esse impacto afeta a todos afeta ao próprio consumidor que pagou barato e afeta a toda a sociedade afeta os filhos daquele consumidor os netos os parentes e os desconhecidos desse consumidor e isso é o que falta e por isso é tão importante a barreira que o consumidor consciente mais consciente coloca e diz eu preciso estar informado sobre os impactos ambientais e sociais caso contrário eu não consigo fazer uma boa escolha sustentável eu não consigo fazer uma escolha de atributos de sustentabilidade só conseguirei se eu conhecer os impactos e é isto que essa classe vamos dizer esse grupo dos 65% que ainda está no comércio de rua que está comprando pelo preço que não está pensando na durabilidade não está pensando nas condições que foi produzido está comprando está comprando independentemente de todas essas outras condições é só o preço qualidade e aparência do produto inclusive eu acho que como você disse mostrar essas externalidades ou total como vem de um problema também fundamental de educação é muito difícil então eu gosto de uma afirmação que uma empreendedora social associada ao capitalismo consciente a Roberta Negrini que era dona da Jacuí na Brasil e na época da pandemia agora ela pivotou o negócio dela e criou o Eu Cuido que foi gerar emprego oportunidades sociais e financeiras a mulheres em vulnerabilidade prisioneiras ex-presidiárias imigrantes que não estão aí cobertas pelo benefício do ajuda emergencial e que ajuda emergencial não deve ser uma coisa permanente deve ser efetivamente uma ajuda emergencial gerando emprego no Eu Cuido que é fazendo máscaras ela diz uma frase que eu passei a acreditar muito que toda hora que você talvez isto possa pensar um pouquinho para mudar alguma coisinha nesse nesse hábito de consumo que vale para todos nós mas talvez para a baixa renda também toda vez que eu for comprar alguma coisa eu devo pensar o seguinte será que a minha vantagem é em detrimento ao sofrimento de alguém isso já poderia ser uma grande pergunta Liana eu 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 acho que a gente tem visto algumas coisas muito interessantes com a digitalização com a tecnologia e tudo mais e a Beatriz Policy pergunta assim dentro do desse contexto de transparência como é que vocês veem a relação das empresas com a forma de tratar dados pessoais dos seus clientes como você entende que eles serão um fator analisado pelo consumidor na hora de escolher o que e com quem você se relaciona o Brasil viverá a LGPD daqui alguns meses efetivamente então vai ser um aprendizado para todos eu interpreto isso como uma forma de se eu peço a autorização para fazer e o consumidor me permite eu não vejo problema em interpretar a informação e o que seria mais proveniente é na devolução de alguma solução que facilite a vida que facilite a vida que gere benefícios para a sociedade para o consumidor para as empresas para as pessoas então acho que é algo novo para todos o que vem em organizar é o uso do dado sem autorização na minha visão de tudo que eu estudei então uso do dado para a interpretação com a autorização a ciência de quem cede para um uso para uma devolução de uma solução eu acho que isso pode ser positivo mas a organização dessa dessa forma que hoje é descontrolada sem nada que sustente qualquer um capta a informação e ponto final então eu vejo como positivo eu vejo como positivo a organização e acho que a interpretação de dado pode dar possibilidade das empresas devolverem soluções melhores é assim que eu vejo a LGPD e a utilização de dados eu só complementaria Hugo dizendo que em adição a isso que a Liana diz acho que é preciso que dentro da educação eu estou falando aí educação de crianças de jovens introduza a questão do consumo consciente de uma maneira explícita onde um dos impactos que no caso deste elemento que você está colocando existe é o impacto do incômodo individual por estar usando dados seus sem a sua autorização isso faz parte de um valor que a criança pode desenvolver o jovem pode desenvolver e aplicar pela sua vida adulta como outros tantos aliás na discussão anterior que tivemos as classes menos favorecidas nós no Ocatu estamos trabalhando em ensino público temos hoje quase 5 mil escolas trabalhando com educação para o consumo consciente para a sustentabilidade para que justamente as crianças dessa sociedade menos privilegiada tenham uma percepção que os pais não têm e possam levar isso para casa e educar os pais de baixo para cima passem então a ter a percepção de que eu vou usar a frase da Roberta Negrini que ao comprar de fato a vantagem que você está recebendo em preço está sendo detrimental para alguém na sociedade ou para uma grande parcela da sociedade em muitos casos então com os dados é a mesma coisa qualquer impacto individual social ou ambiental que seja detrimental para alguém durante essa pandemia durante esse distanciamento social uma das coisas que eu estou praticando além de voltar a pedalar parada na varanda é culinária adoro cozinhar mas não sou um grande mestre cuca principalmente aquele estilo Rodrigo Hilbert que faz do zero eu gosto de encontrar restaurantes de amigos que estão se reinventando nessa pandemia e pedir coisas para finalizar então eu gosto muito do conceito do suvi que eu termino que eu faço a finalização que eu faço a apresentação do prato essa parte é mais divertida e com isso até para promover esses amigos tenho postado como eles mandam e o resultado final do negócio e na minha felicidade na minha ingenuidade de postar o quanto eles estão se reinventando tomei uma crítica direta no meio da testa sobre olha que desperdício quanto embalagem está sendo usada e aí Helio nessa questão me parece inevitável a minha primeira reação mal criada é dizer assim é mas ainda não tem teletransporte certo para fazer com que o produto delivery venha mas numa numa reação consciente como é que a gente pode ajudar esse novo normal que é delivery em qualquer lugar ou delivery para tudo né ajudar a reduzir o seu impacto num novo lixo ou num novo numa nova embalagem pelo menos numa nova embalagem reciclada bom na sua pergunta contém a resposta quer dizer quando a embalagem quando a embalagem é reciclável parte da resposta está aí que o consumidor possa mandar para a reciclagem o consumidor precisa ser educado nessa direção e há um mito que é muito perigoso e que eu quero me referir a ele acabou ficando na cabeça dos consumidores de que muita embalagem é ruim e o critério o que é muito ou o que é pouco embalagem é um critério muito difícil de se definir na verdade a embalagem na sociedade contemporânea nos últimos 50 anos ela tem um papel muito importante dado o alto grau de urbanização se tornou necessário embalar coisas para que elas possam durar serem transportadas ficarem em prateleiras de supermercado e serem levadas para casa durarem ainda um pouco até serem os produtos serem utilizados se a embalagem não existisse o desperdício seria muito maior e o impacto desse desperdício seria muito maior do que o impacto da embalagem eu sei que a gente está visualizando a embalagem as embalagens em geral por parte dos oceanos que tem ilhas de embalagens flutuando é verdade agora se a gente não tivesse nada disso o que nós teríamos teriam montanhas de alimentos por exemplo desperdiçados porque não teriam tido oportunidade de fluir adequadamente para uma população que está extremamente concentrada em centros urbanos enormes onde grandes volumes são necessários e não são produzidos eles são produzidos a distância tem que ser usada a embalagem para isso portanto mais uma vez a solução está na sua pergunta a embalagem tem que ser reciclável e em caso de algumas embalagens que pela natureza da matéria-prima é muito difícil a reciclagem nesse momento então que se tente achar formas de biodegradabilidade daquela embalagem de maneira que aquilo vai se tornar água gás carbônico e umidade caso contrário nós vamos ter um problema grave com a embalagem agora nisso depende essencialmente do consumidor nisso depende essencialmente de educar o consumidor para a importância dele entender que a embalagem não é ruim e segundo que ele tem uma tarefa a fazer que é mandar essa embalagem para a reciclagem fazer a separação e mandar para a coleta seletiva aliás como disse o Nisan Guanais lá na live da CNN que ficou famosa uma entrevista excelente de duas horas ele disse infelizmente o canudinho e o copo plástico execraram o papel fundamental na sociedade que o plástico trouxe acho que é esse lado de fazer efetivamente o uso da consciência o plástico ele é leve ele é barato ele é moldável ele é higiênico ele é reciclável em geral então ele na verdade ele é uma matéria-prima em si em si tipicamente sustentável se a gente não tivesse plástico tivesse que fazer embalagem em vidro madeira enfim tudo seria mais pesado nós íamos emitir uma quantidade de carbono no transporte brutal o plástico permite que não se emita mas por outro lado ele precisa ser reciclado ou ele precisa ser biodegradado e isso depende do consumidor de um lado para reciclar e depende das empresas de outro lado para criar as matérias-primas biodegradáveis sem dúvida Liana a gente está caminhando para o nosso final aqui queria perguntar para você o seguinte como você vê a retomada do mercado de franquias no Brasil quais setores acredita serão mais impactados e que as pessoas vão escolher menos como será a busca tão cara que era por pontos em praças de alimentação e shoppings o que fica de lição para os franqueadores e franqueados Existe uma tônica Hugo que em todo período pós-crise existe uma retomada forte de franchising pelo simples fato de que com muita demissão as pessoas precisam empreender por necessidade isso é uma uma tônica que sempre que tem algum problema econômico se vem com a frente que então é um bom momento para o franchising eu não sou partidária isso porque entendo que o mercado está fragilizado o potencial de consumo foi reduzido a gente vai ter menos negócios obtendo sucesso a oportunidade que vejo é de um reequilíbrio das relações no sentido de que caso o ponto não seja tão caro a estrutura não seja tão pesada provavelmente o produto pode ser menos custoso para o consumidor então eu definitivamente acho que as franquias vão pensar a sua revisão de conceitos em tentar serem mais digitais definitivamente acabar com as fronteiras de atuação então os contratos de franquia previam que os franqueados podiam exclusivamente atender ao fluxo do shopping não aproveitando toda a sua área de influência ao redor daquela loja então eu acho que essas fronteiras da posse eu entendo que elas deverão ser quebradas é uma revisão contratual é uma revisão do modelo de negócio é uma reinterpretação de como o fronteising pode se sustentar ao longo do tempo de maneira mais digital aplicando o que eu estou chamando de delivery de tudo não é só esperar que o consumidor chegue até a sua loja sendo de fato aberto para integração de canais e tentando buscar um equilíbrio porque já tem shopping que abriu com um percentual de vacância porque as operações não aguentaram e outros estão com bastante dificuldade em se manter então ou há essa reinterpretação esse apoio mútuo ou eu não vejo que é diferente de outras ocasiões onde a gente não tem a precisão de quando retoma o consumo porque não é só a capacidade de consumir é também o medo das pessoas e de uma classe que tem receio de ser contaminada porque está no grupo de risco então para mim essa crise traz outros atributos que não necessariamente só econômicos e para os nossos clientes o que eu digo para eles é o franchising sempre foi um pensamento de que crescimento é por mais lojas isso também é pouco consciente porque mais lojas mais lojas mais lojas e na verdade nossa interpretação deveria como eu faço melhores lojas talvez eu não precise de mais lojas se eu possibilitar que o franqueado explore a sua área de influência ele tem que ter uma melhor loja então de todos os que eu tenho conversado eu falei gente primeiro vamos parar com a história de que só mais lojas mais 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 é o consumo não consciente essa loucura que a gente estava vivendo talvez você pensar melhores lojas aproveitamento melhor daquele ponto que já existe por isso o delivery de tudo por isso essa ressignificação dos negócios até o modelo de rentabilização e remuneração do franqueador tem que ser repensado eu acho que é o momento de parar para revisar Helio semana passada eu participei de uma live com o Klaus Schwab claro que eu não estava na live eu estava assistindo eu não cheguei a esse nível mas você citou aí o World Economic Forum de Davos o quinquagésimo onde o tema foi o capitalismo de stakeholder por um país por um mundo mais coeso e mais sustentável para minha surpresa eu não sabia aprendi nessa live que essa teoria do capitalismo de stakeholder foi lançado pelo próprio Klaus Schwab em 1973 que por acaso foi o mesmo ano que o Milton Friedman ganhou o Nobel de Economia e que ficou muito mais relevante naquela época e aí caiu em esquecimento essa questão do capitalismo de stakeholder porque o Milton Friedman pregou que the business of business is business quer dizer a questão do negócio do negócio é só retorno ao share ao shareholder por outro lado ele diz o seguinte até na Suíça o governo teve que salvar a empresa ou seja hoje o corona chegou a 188 países e nesse 188 país não teve nenhum país que o governo com o dinheiro do contribuinte teve que salvar a empresa ou seja por deferência por obrigação por cumprimento moral as empresas tem que reconhecer que elas tem que ser muito mais devolutivas à sociedade agora porque foram salvas com dinheiro da própria sociedade tanto é que o Klaus lança para o World Economic Forum 2021 o tema The Great Reset ou seja aperta o botão que o mundo parou a gente precisa resetar tudo que ele propõe um compromisso para nos unirmos e urgentemente construirmos as fundações do nosso sistema econômico social para um futuro mais justo mais sustentável e mais resiliente necessita de um novo contrato social centrado na dignidade humana justiça social e onde o progresso social não fique atrás do desenvolvimento social o que que nós como sociedade brasileira podemos motivar podemos nos ajudar podemos nos unir já que esse momento a gente viu que é de solidariedade que é muito mais de cooperação do que de competição para efetivamente seguir nesse caminho de que talvez a gente precisa de um grande de um grande reset esse essa live do Klaus Schwab no dia 22 de abril para lançar o Great Reset que eu estou traduzindo como grande recomeço precisam achar o termo em português foi feita com o príncipe Charles e com a Georgina nunca sei o sobrenome dela do Fundo Monetário Internacional na verdade em si a própria live já dá essa resposta que você está perguntando porque ele trouxe junto governo organizações multilaterais o Fórum Econômico Mundial como representante digamos assim do empresariado que diz o seguinte nós fizemos um novo contrato social que eu interpreto como sendo nós fizemos um novo pacto social é um pacto entre as partes entre os atores da sociedade governo empresários sociedade civil organizada trabalhadores de maneira que nesse pacto se entenda que há necessidades de parte a parte que precisam ser atendidas que os recursos são escassos e que o direcionamento desses recursos precisa ser tal a fazer com que as dores do mundo usando a sua terminologia sejam amenizadas e as dores do mundo de um mundo que sofre de maneira muito grande especialmente agora depois da pandemia então eu diria que aquilo que nós precisamos nesse momento por exemplo aqui no Brasil mas eu diria que precisamos em cada país do mundo e o Klaus Schwab inclusive propõe que isso seja feito em cada país nós poderíamos pensar juntos aqui quem sabe nós possamos começar esse pacto social com capitalismo consciente consumo consciente franchising consciente e chamar outros atores sociais para se unir e definir uma nova forma de organizar a sociedade o que eu chamaria uma nova arquitetura social onde os papéis de cada ator social são distintos daqueles que tradicionalmente existiram e aonde a busca do interesse coletivo do interesse público seja o centro das preocupações as preocupações no sentido de trazer dignidade como é colocado no texto do Fórum Econômico trazer dignidade trazer perspectiva eu sempre gosto de dizer trazer a memória do presente que todos tem uma identidade que possam defender uma memória do passado com a identidade que posso defender uma memória do presente por via da participação na definição das suas próprias vidas e uma memória do futuro definindo uma perspectiva digna para cada um que vai poder participar vai estar participando desse pacto o que significa toda a sociedade vamos fazer esse pacto social bom gente respeitando o horário estritamente às 11 horas está lançado pelo Hélio pela Liana por mim esse desafio vamos fazer um novo pacto social de mais cooperação menos competição mais compaixão menos pragmatismo mais propósito menos foco no lucro imediato mais uma gestão de cuidar e amar menos um comando e controle mais um como se faz o lucro e menos um quanto se faz de crescimento e de lucro Liana super obrigado Hélio super obrigado a vocês que participaram o nosso enorme agradecimento por terem contribuído com as suas perguntas e com as suas escutas eu saio daqui enriquecido e muito obrigado a todos vocês a vocês obrigado também Hugo e muito obrigado